Eu tenho, digamos assim, um método antropológico de escrever as minhas histórias. E eu estou há muito tempo longe do Acre, então eu quis chegar perto de novo de tudo isso, dos sonhos, das fantasias, das vivências das pessoas. E estou aqui buscando tudo isso para poder, na minissérie, produzir da melhor forma possível esse universo. E já tem alguma previsão de quando, ou se você já começou a escrever, de quanto tempo vai demorar? Eu estou pesquisando, mas a única coisa certa é que dia 2 de janeiro a gente entrega. E já tem nome, é sério? Não, tem um nome provisório, que é a Amazônia de Galvez, acho que o Médio. E como é que está a recepção do povo? Eles estão adorando, né? Aqui, nossa, está uma coisa maravilhosa. Todas as pessoas estão participando, sabe? E é um trabalho muito bonito por isso, porque é um trabalho que... Eu acho que toda a população está integrada em contribuir de alguma maneira, né? para fazer esse trabalho. A gente sabe que esse trabalho meio que vai apresentar o Acre ao Brasil. A nossa história é muito desconhecida do resto do Brasil, nós costumamos ser muito desconhecidos. Então, eu acho bonito que o acreano tenha essa consciência de que esse é um momento que a gente deve aproveitar para mostrar o melhor, o mais bonito de nós. e estamos todos integrados, unidos nesse projeto de fazer isso através da minissérie. Eu fico muito orgulhosa que seja através dessa minissérie. E acho que isso vai abrir caminho para que os talentos acrianos, enfim... Lá para o palco do país, finalmente.